Fala galera, aqui quem fala vagabos humanos com mais um vídeo aqui para vocês de Fortnite e gurizada no vídeo de hoje eu vou comentar alguns assuntos e novidades muito interessantes a respeito do Fortnite Battle Royale. E é o seguinte, no vídeo de ontem eu comentei que possivelmente a Epic Games iria adiar novamente o evento final dessa temporada e também o lançamento da temporada 3 desse capítulo 2 por conta de tudo que está acontecendo nesses últimos dias, principalmente lá nos Estados Unidos a respeito das manifestações e tudo mais, só que até o momento, quando eu tinha gravado o vídeo ontem era apenas especulação, nada era confirmado, mas ontem à noite a Epic Games colocou lá no site deles uma matéria comentando sobre o assunto, confirmando sim que a próxima temporada foi adiada novamente. Olhem só o que eles escreveram aqui, a atualização da Epic Games. Olá comunidade Fortnite. Os últimos acontecimentos são um importante lembrete das constantes injustiças na sociedade desde a negação dos direitos humanos básicos ao impacto do racismo, tanto explícito quanto velado contra os negros. Estamos profundamente cientes do sofrimento que nossos amigos, famílias, colegas de equipe, jogadores e comunidades estão sentindo nesse momento. Acreditamos na justiça e na igualdade, na diversidade e na inclusão, e esses princípios estão acima da política. A equipe está ansiosa em disponibilizar mais conteúdo do Fortnite, mas precisamos colocar na balança nosso desejo de lançar a temporada 3 com o de dar ao nosso time uma pausa necessária para pensar mais neles mesmos, em suas famílias e em suas comunidades. O evento ao vivo, o dispositivo, que no caso é o evento final dessa temporada, será adiado para segunda-feira, dia 15 de junho, e o lançamento da temporada 3 será adiado para quarta-feira, dia 17 de junho. Sabemos que esse adiamento não é o único recentemente, mas pedimos paciência e compreensão nesses tempos difíceis. Então, o evento ao vivo não vai mais acontecer nesse sábado, tá? Vai ser somente na segunda-feira, no dia 15 de junho, e o lançamento da próxima temporada, dois dias depois, no dia 17 de junho, numa quarta-feira. Eu até falei ontem, né, já para vocês se prepararem, porque sim, com certeza, a Epic Games iria adiar o lançamento da próxima temporada, e ontem à noite mesmo, eles já comentaram sobre esse assunto, e, na minha opinião, é um adiamento super compreensível, tá? Já que realmente está muito difícil a situação, né, principalmente lá nos Estados Unidos, não está nesse clima, tá ligado, de animação aí para ser lançada a nova temporada. Então, eu realmente, né, compreendo o adiamento da próxima temporada, espero que todo mundo entenda aí a explicação da Epic Games, tá ligado? Lembrando que não foi só a Epic Games que adiou o lançamento aí da temporada do Fortnite, outros jogos, né, como, por exemplo, o COD, como eu falei no vídeo de ontem, eles adiaram o lançamento de novas temporadas também, e até mesmo o evento da PlayStation foi adiado, tá ligado? Então, não é só a comunidade do Fortnite que está passando por isso, então, espero, né, que toda a comunidade do jogo entenda aí esse adiamento por parte da Epic Games. Só que, tipo assim, uma coisa que eu não entendi, foi porque eles colocaram o evento ao vivo numa segunda-feira. Tipo, o adiamento, né, tudo bem, realmente é um motivo plausível, né, super plausível, na verdade, mas o evento numa segunda-feira, porque eles não colocam no sábado, né, que é o fim de semana, todo mundo vai poder acompanhar e tudo mais, eu não sei porque eles colocaram na segunda, mas, enfim, é decisão aí por parte da Epic Games. E eles não comentaram o horário, né, do evento ao vivo, mas eu acredito que vai ser no mesmo horário, tá? No caso, às 3 horas da tarde, no horário de Brasília, e pra quem mora em Portugal, às 7 horas da noite, aí no horário de Lisboa. Mas pode ser que até lá eles vão mudar a data, tá, do evento ao vivo, porque eu acho que é muito difícil, né, muitas pessoas assistirem na segunda-feira, principalmente aqui no Brasil, né, segunda de tarde, muitas pessoas vão estar trabalhando, estudando, então não vão poder acompanhar, infelizmente, tá ligado? Então pode ser sim que nos próximos dias a Epic Games vai alterar a data do evento final, né, mas por enquanto vai ser no dia 15 de junho, às 3 horas da tarde, aí no horário de Brasília. E o lançamento da próxima temporada vai ser numa quarta-feira, isso não muda muito, né, porque geralmente é na quinta, então agora sendo na quarta não muda muita coisa, mas, enfim, o dia foi alterado também, tá ligado? Então tá aí uma notícia bem importante pra todo mundo ficar ciente que o evento final vai ser no dia 15 e o lançamento da próxima temporada somente aí no dia 17 de junho. Só que uma coisa que tá dando muita agonia, não tem como negar, é a contagem regressiva que fica no lobby do jogo. Na semana passada a contagem tava no finzinho, tá ligado? O evento tava prestes a acontecer, mas eles adiaram o evento em uma semana. Ok, aí nessa semana, de novo, a contagem, né, tava quase acabando e o evento, né, foi adiado novamente aí pelo motivo que eu acabei de falar pra vocês, então realmente a contagem nunca chega no fim, tá ligado? Tá dando muita agonia isso, sinceramente. Parece quando você vai baixar algum arquivo no PC e trava no 99%, tá ligado? Parece muito o evento ao vivo dessa temporada, parece que nunca vai acontecer, né, mas enfim, só uma parada engraçada pra comentar com vocês, mas uma solução pra Epic Games é colocar o símbolo de infinito na contagem regressiva, né, como dá pra ver na tela, assim a comunidade não fica ansiosa e não fica decepcionada de novo quando o evento for adiado, né? Mas enfim, mas outro assunto que eu quero comentar com vocês é sobre essa imagem aqui. Eu percebi esse post postado lá no Reddit e eu achei interessante comentar com vocês que é do pessoal, né, reclamando um pouco a respeito das versões exageradas do Banana e também do Peixoto. Todo mundo sabe que o Banana e o Peixoto, de longe, são as skins que o Epic Games mais gosta, né, no Fortnite, já que eles colocaram, se eu não me engano, sete estilos diferenciados para cada uma dessas skins, tá ligado? Tem o Peixoto Agente, o Peixoto de Gelo, o Peixoto Padrão da Copa do Mundo, tem o Banana Zumbi, o Banana Agente, o Banana Comum, o Banana Robótico, enfim, as skins têm muitos estilos, já que elas fizeram um tremendo sucesso aí dentro da comunidade do jogo, então o Epic Games deu aquela famosa explorada nas skins para a galera comprar um pouco mais, né? Mas enfim, eu percebi um pessoal comentando que já está enjoado de novas versões do Peixoto e também do Bananão e comentaram que seria legal o Epic Games colocar outros mascotes, vou dizer assim, aí no futuro do jogo, como, por exemplo, aí na imagem aparece a skin do Jelly e também a skin do Fofo, né, que no caso é a versão masculina aí da Oli, que é o mascote da Sky. E tipo assim, mano, eu até concordo com isso, já faz um tempo que o Epic Games já está exagerando bastante no Peixoto e no Banana, tá ligado? Não que eu não goste das skins, né, muito pelo contrário, eu sei que todo mundo gosta do Banana e do Peixoto, mas vamos combinar que já está meio que saturado, né, eles colocaram muitos estilos deles, já está dando aquela enjoada, né, e tudo mais, e acho que seria legal realmente o Epic Games adotar outros mascotes no futuro, como, por exemplo, até mesmo o Miausculo, tá ligado? O Miausculo foi lançado nessa temporada, fez muito sucesso, pode ser sim que nas próximas temporadas eles colocam em novas versões do Miausculo, né, tanto é que uma versão já foi comentada pelo informante anônimo, que vai ser lançada no próximo passe, a versão robótica do Miausculo, mas nada confirmado por enquanto, então espero que no futuro, a Epic Games diminua um pouco, né, o lançamento de novas versões do Peixoto e do Banana, já que essas skins, né, vão combinar, já receberam vários estilos, né, desde quando foram lançadas, enfim, né, deixe embaixo nos comentários a sua opinião a respeito desse assunto aqui. E por fim, gurizada, o último assunto que eu separei nesse vídeo é um detalhe muito interessante colocado no trailer dessa temporada. Tipo assim, na primeira cena do trailer dessa temporada, aparece o Midas, né, sentado na sua cadeira lá dentro da agência, e quando ele clica naquele botão vermelho, aparece um holograma na mesa, tá ligado? E dá pra notar que nesse holograma, aparece várias pequenas ilhas com água, muita água, na verdade, parece até mesmo que as ilhas estão debaixo da água. Claro, pode ser apenas um detalhe visual desse holograma, pode ser que não seja água, tá ligado? Mas se for realmente água, quem sabe a Epic Games colocou uma dica do tema da próxima temporada, logo no trailer dessa temporada 2, uma parada que será muito interessante, com certeza. E logo no finalzinho dessa cena, meio que dá um zoom na última pequena ilha, e aparece a Lince, ou seja, provavelmente a Lince está numa dessas pequenas ilhas, e aparece ela lutando, né, contra alguns agentes. E tipo assim, mano, dá pra notar que nessa cena da Lince, ela está num local que eu, pelo menos, não consigo identificar atualmente no mapa do Fortnite. Não parece que ela está no Bosque Choroso, não parece que ela está perto lá do Litoral Olimpio, eu não sei, realmente parece um local diferente, quem sabe, né, um local que vai ter no mapa, aí da próxima temporada do jogo, né. Mas claro que isso é apenas uma teoria, né, nada confirmado, porém, se isso for verdade, pode ser que na próxima temporada, teremos várias pequenas ilhas espalhadas pelo mapa. Assim, justificando que aparece na imagem vazada pela PSN, que eu já comentei aqui no canal, que mostra lá no fundo, uma pequena ilha com vários coqueiros. Então, pode ser, né, se isso for verdade, como eu falei, que nessa mesa, né, dessa cena do trailer da temporada, na mesa do Midas, aparece várias pequenas ilhas que vão estar no mapa da próxima temporada, ilhas que vão estar acima do nível da água. Então, digamos que os únicos locais que não vão ser submersos na próxima temporada, é um assunto muito interessante, com certeza, e eu achei um detalhe bem importante pra ser comentado aqui no vídeo, mas como eu disse, nada confirmado, então deixe embaixo nos comentários se você acredita mesmo que a Epic Games colocou na cena aqui do trailer dessa temporada uma dica aí do tema da próxima temporada, ou no caso, algumas partes do mapa da próxima temporada do jogo. Mas então é isso, galera, espero que vocês tenham gostado aqui do vídeo, deixe embaixo nos comentários o que você achou dos assuntos que eu falei aqui, a sua opinião a respeito do adiamento novamente, aí do lançamento da próxima temporada, e também do evento ao vivo, né, final dessa temporada, chamado O Dispositivo, é uma notícia muito triste, eu sei disso, mas com certeza é um adiamento super compreensível, tá ligado, por conta de tudo que tá acontecendo aí no mundo inteiro nesses últimos dias, mas o evento final, né, foi transferido pra segunda-feira, dia 15, uma data super estranha, tá ligado, então eu acho que sim, a Epic Games vai mudar de novo a data do evento ao vivo final dessa temporada, então se nos próximos dias eles comentarem alguma coisa de novo, né, sobre esse assunto, é claro, como sempre, eu vou atualizar vocês aqui no canal, ok? E se você gostou do vídeo, mano, deixa o like, porque não custa nada e me ajuda muito e não esqueça de mandar esse vídeo pros seus amigos que adoram saber das notícias, novidades e tudo mais e aquele seu amigo, né, que adora skin do Banana ou também do Peixoto, pra ele comentar se ele concorda também que nas próximas temporadas a Epic Games tem que diminuir um pouco o lançamento de novos estilos para essas skins, quem sabe, investir em outras skins da como eu disse no vídeo, como por exemplo, Miausco, o Fofo, né, mas enfim, apenas uma opinião, então deixe embaixo nos comentários as opiniões sobre esse assunto aqui também. Então é isso, mano, aquele abraço, se vemos no próximo vídeo, valeu, falows e eu fui!